Alô, alô minha galera do YouTube, tudo certinho aí, tudo bem? Vamos conferir março, né? Mas antes de falar sobre março, não se esqueça de se inscrever e deixar aqui um gostei, um joinha aqui no vídeo, para o YouTube continuar a te mostrar os meus vídeos. Ou você vai querer ficar sem as minhas previsões, hein? Não vai, né? Então manda o seu gostei, o seu joinha aqui para mim, tá certo? Olha, março, mês importante, porque março marca o início do ano astrológico, exatamente. Ainda estamos vivendo com as influências do ano astrológico de 2017, governado pelo pesadíssimo, sempre carrancudo Saturno. Mas a partir do dia 21, o Sol entre Áries, em Áries digo melhor, Júpiter é o rejeite do ano astrológico de 2018, sempre prometendo alegria, otimismo, sorte e prosperidade. Pena, pena que Júpiter começa o ano novo retrógrado, no signo de Escorpião, ou seja, andando para trás. E isso pode retardar um pouco essas previsões otimistas que eu fiz a respeito de Júpiter, tá? E já que o ano vai começar, por que você não comprar previsões 2018 do João Bidu, que tem tudo o que você quer saber sobre o ano novo, hein? É, lá tem o seu horóscopo, o ano que Júpiter promete para o seu signo, o seu horóscopo mensal bem completo, as combinações astrais, numerologia, horóscopo chinês, tarô, né? O horóscopo dos orixás, tudo, tudo para você no nosso Previsões 2018. Que você compra entrando aí na loja do nosso site, jomidu.com.br, entra na loja, clica e você compra por apenas R$ 12,99, tá? Bem, março começa com lua cheia, né? Dia 1º de março, lua cheia, e termina também com a lua cheia, segunda lua cheia no mês, a segunda é chamada de lua azul, tá certo? E vamos então conferir o seu horóscopo para março. Em alguns dias você terá vontade de encontrar todo mundo, né? Aquela festa, muita alegria, mas em outros, vai preferir a sua própria companhia. Ainda bem que as oscilações no astral vão diminuir ao longo do mês e a sua alegria ariana voltará a partir do dia 21, quando o Sol entra no seu signo. Olha, na vida amorosa, os astros aconselham você a ir com um pouco mais de calma, um pouco mais de juízo, porque as influências do seu inferno astral podem trazer instabilidades, tentações e riscos. É, inferno astral, em termos assim, porque Vênus está realmente no inferno astral de Ares, né? Está em peixes, mas a partir do dia 10, Vênus já entra no seu signo e aí a coisa tende a melhorar bastante, perfeito? É certo também que um sinal de química irresistível, com alguém que você pode rever ou conhecer, mais aventuras serão tão excitantes quanto perigosas. Você manja isso daí, né? Já a partir do dia 6, aí a sua estrela vai brilhar na paixão. A 2, as coisas vão fluir melhor com o seu par, após a primeira semana, e as ricas devem perder a força, tá bom? Nem tudo, nem tudo vai sair como você espera no emprego, perfeito? Mas, por outro lado, você vai ter garra de sobra para driblar os desafios. Marte promete acelerar suas conquistas profissionais, mas só nas últimas semanas. A grana tem tudo para melhorar a partir do dia 6, mas evite ser tão mão aberta com seus recursos e evite também a impulsividade, tá legal? Gostou? Então manda para aquele seu amigo, para aquela sua amiga de Ares. Clica em compartilhar e manda lá, valeu? Um beijo, um abraço forte, saúde e sorte em março para você!